E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. O jogo para ser definido no último terço, no ataque, dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. E começa a partida. A bola já está em jogo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha aí, uma grande chance agora. Amarrar. Vai meter para o gol. Olha o drible. Olha o drible. Vinicius Bursema. Olha lá, gol. Mostrou o que sabe, cabecear, mandou o gol. Essa cabeçada de manual e de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Carmahá. Preparou. Bateu. Vinícius Júnior. Carvajal. A metida de bola. Enganou a defesa. Chocou. Que perigo. Essa foi por pouco. Para evitar o ataque. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Tentou a metida de bola. Vinícius Júnior. Desde a idade média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso você já sabe o final da fase. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Brandt. Lançamento por entre a defesa. Bola para fora. Brandt. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Tentou o passe. Não há tempo para mais nada. Terminado a primeira etapa. O time também está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito que no segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. A bola já está rolando de novo. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Que pancada! Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Chegou a hora da substituição. Brandt. Uma inversão de jogo. Bem ao estilo deles. Bola esticada na ponta. Com muita força. Não. Assim não. Subiu e meteu a cabeça na bola. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Rodrigo. Colocou a bola na frente. Olhou e cortou essa bola. Isso que eu gosto. Olha a bomba! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contrapolto perfeito. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. A batida! Olha o perigo! Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol. A jogada foi muito boa, o tiro também, mas pegou na trava. Abriu o jogo pela esquerda. A metida de bola. Vai tentar a batida. É agora! Vem a batida! Jogou por lá do que está uma mirada e põe só bem na casa. Abriu o jogo lá na direita. Carvajal voltou para o jogo. E ele aparece para o corte. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Passe para frente. Recebeu o passe. Lá vem a batida. Ele mandou a bola para frente. O juiz encerra o jogo. Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. E aí 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 Obrigado.